E a Polícia Rodoviária Federal realizou a prisão de uma mulher suspeita pelo crime de tráfico de drogas aqui no município de Picos. A gente vai falar agora, ao vivo, com a repórter Valéria Noronha, que tem a informação desta e outras ocorrências do final de semana aqui no município de Picos. Cadê a Valéria? A Valéria vai trazer essas informações agora pra gente? Bom dia, Valéria. Valéria, conta pra gente os detalhes a respeito de mais uma prisão, agora de uma mulher que estava transportando essa droga. Ela vinha de onde ia pra onde? Valéria, conta pra gente os detalhes. É isso, Geandra. Bom dia pra você, bom dia pra quem assiste ao Notícias de Picos. Geandra, a Polícia Rodoviária Federal desconfiou justamente porque a mala estava pesada demais. E aí abordou essa jovem de 19 anos, que não teve identidade revelada. E com ela foram encontradas quase, aliás, mais de um milhão de reais em cocaína. Essa droga, que foi durante uma abordagem ali de rotina da PRF aqui em Picos. Ela estava dentro de um ônibus que saiu de Marabá, lá do Pará, e estava com destino a João Pessoa, lá na Paraíba. Então, durante essa fiscalização de rotina que aconteceu na última sexta-feira, por volta das 21 horas, a PRF abordou, parou esse ônibus e abordou todos os passageiros, pediu pra que eles apresentassem lá os documentos de identificação e começou também a vasculhar as bagagens. Como eles viram que essa jovem de 19 anos estava muito nervosa e não sabia dizer de onde tinha ido, apresentava informações desconexas, eles suspeitaram e abriram essa mala. Na mala dela tinha cerca de 9,2 quilos de cocaína em nove invólucros, tá? Essa mulher admitiu ter essa droga no município de Marabá, lá no Pará, e afirmou ter recebido essa droga embalada e que não sabia que era cocaína. Ela foi analisada pelos dados da PRF que já constava que ela já tinha, respondia pelo crime de tráfico de drogas. Então, tanto a droga quanto ela foram conduzidas até a delegacia de Picos, onde foi dada a ordem de flagrante, ela deve ali responder pelo crime de tráfico de drogas. Então, foram cerca de 1,6 milhão de reais em drogas avaliadas aí pela PRF, fazendo com que a organização criminosa deixe de lucrar essa quantia em dinheiro de 9,2 quilos de cocaína. Jean André, eu volto com você.